CHORUS Oieii pessoal daqui é o Martinez para mais um video E bem pessoal, hoje estamos aqui no videozinho de 5 contra 5 no LOL E na minha companhia estão aí o UNIK Como é que é pessoal daqui fala o UNIK O Unique é mais conhecido por Gui, basicamente, para ser mais fácil. Sou o Gui, fã. Bem, eu vou andando aqui para o top. Eu já estou aqui no voto. E a Reevan está a ficar. É, já reparei nisso. Portanto, vai ser feito. Teste isto, meu fã, nisso que eu não gachei com o FK. O que é que eu vim a jogar, meu fã? Agora tenho medo. Estou vendo aqui alguém. Ok, eu queria ver uma viola. Ai meu Deus, eu não me acredito. Então, queres ajuda? Ah, não. Opa. Ah, sabia que estava aqui este gajo, está a ver? Olha. Vês quem é que está aqui comigo, no top? Quem? O Yauzu. Ah, Reevan já está viva lá. Tá aqui, não tola para ela. E ele... É, já deu quase super lá. Ela não está no topo. Ah, ok. O que é que ela foi? 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 O que é que ela... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí foi em Jungle mas pronto E aí na mesma Por acaso estamos a jogar bem Nem temos super nem caralho Eu a inicio de jogo já estava a dizer que Já íamos por ai meu Deus O que foi? Olha olha a vida da Riven Aqui em baixo Veja Já viste? Ah não, peraí, peraí que eu estou aqui. É uma batalha. Qual ficou a vinte de vida? A vinte. Fucking vinte. Ai eu adoras, mano. É tão... Jogas à vontade, como é? Rebron, vai limpar o sarampo. Querias, né? Quis limpar o sarampo, né? Tá, se bem. Sabe o que eu gosto de fazer? O que? Isto aqui, olha. Agora segura. Olha aí, e olha aquela ceninha a trapeçar o mapa todo. Ai, é que caralças. Estás a ver? E vai apesar aí, olha, tal. Isso é fixe. O que sai é pomido. É para ter visão, estás a ver? Mas é fixe. Olho, 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 estou a ouvir. Já dá porra. Já dá porra. Já faz. E aí, eu ia ao Sassouro, meu. Mato o gás, cara. Vou aqui procurar uma build. Por acaso, é uma cena que eu procuro sempre. São builds. Cada vez que vou jogar vou telemoda, eu vejo uma build. Porque está, há um jeito intenso. É, é, é. É, é. Isto ia assustar-me a foder a vida aqui acima. Opa, o Shinsau também aqui. Nos dois. Um, tá. O que está a ver uma espera disto. Um, ela está fazendo. Um, vai! Os dois são as foder e eu a ver. Hahahaha! Fawrrex! Há, olha que é branzinho. Já quer vir para cima de mim! Falhaço. Ok! E aí,não eu vou te ouvir. Muita motivação sem as nossas coisas... Goste! O W'A já tem mais range! Fua! Estou sempre a aumentar este gantos! Eu tenho ulti, não, não é ruim, não é ruim. E ele ficou a soro meu! FUNIX! O mano, o putinho range... Eu tenho ulti. Eu também já tenho. Cabrão? Já vai limpar-me o sarampo, meu. O sarampo? Oh, cabrãozinho de merda, pá. Foda-se, pá. Com caraças, pá. Oh, pronto. Esquece, eu já não limpar mais pra aqui. Hoje não acerta nada. Agora tá aqui o Xin Zhao, carasso. O Xin Zhao é f... Oi, Master Yi. Xin Zhao. Oh lá vem ele que eu lembro-me outra vez. Oh, Jesus. E se eu mandar a oldie? Manda. Para aqui. Vê se que eu sei. Jijun? Ainda lhe tirei vida, mano. Ah, está bom esse ouro. Ai, que cena. Vamos puxar a torre. O que eu estou a fazer aqui é só proteger. Olha, não consigo atacar. Vocês que atacam aí desse lado. Ah, é um. Um... I'm gonna ir pra aqui, vih. Um... 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 A Sinatra é um inferno externo. Não sei se eu consigo limpar a torre. Pera por mim, tenta esperar. Eita porra! Mataram. 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 Mandaram a sua a morrer. Olha o Yasuo a morrer. Ai meu Deus. Deixa-me comprar. Enquanto isso. Ronan's Hurricane. Ok, vou comprar isto. Depois é Ronan's Hurricane. Isto está artístico. Estou a ir ai. Estou a aguentar. Olha, Revan matou a Revan. Sim. Estou a tentar aguentar. Estou aqui ao pé da torre. Olha o que a gente vai fazer legal. Vamos puxar esta torre. normal. Neste momento. Muita motivação. Sem a perfeita convencência. Bota. Como é que está a ir a as fitted? Ainda só tens isso? Não comprar as potes. Por exemplo. Não. Olha. Já ai vem. Já está a fazer o que tipo. E aí, cara. Olha aí, olha. Está 10, o gajo. Olha o meu ataque speed. E aí. Oh, cabrão. Sai, 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 sai. Ih, não deu sorteio. Vamos aí, vamos aí. Calma, calma. Ele está muito ao pé da tower, meu. Jogas demais para trás. Também estou a soro, oh cara. Olha que ele tem a lâmina vermelha. Fogo mesmo por um sentido. Pai, peraí, deixa-me ir à base. Deixa-me ir à base que estou a soro. Peraí, recua, recua. Deixa-me ir à base. Não guardas a pepe, não? Não. Eu aguento aqui. Não guardas a pepe. Um alívio que tem sido a salvagem. Não deixe sua orgulha blindar. Espere, não é? Espera aí, olha. Puxa ou que eu vou entrar por trás? Por onde? Aqui ponto o meio e eu ponho por trás. E aí, caralho, já foste. Calma, calma. É, eu vou entrar por trás. Tenta o puxar, tenta o puxar Oh caralho o gajo está aqui Foda-se Foda-se mano que merda Tá bem fedado meu E tu tiras pouco E eu também Quer dizer, eu ainda tiro mais ou menos Só que para ele não tiro quase nada Não tá bem fedido Ah ok Foda-se 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 Está foda-se Tive um jogo ontem Assim de madrugada Ficámos setenta minutos sem jogo Foda-se E ganhámos Os gajos estavam lá Eles tinham derrubado todas as torres Tínhamos o Nexus a metade da vida Foda-se 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 Tô, 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 a gente tá aqui a ruxar Atei, eu vou com você Eu não tenho poder contra ele Não consigo fazer nada, nem ult Pai gente aqui em cima já limpámos isto tudo Vai ali ajudar, vai ali ajudar Onde? Vai ali ajudar, ali Olha ali a coisinha Lá no top? Sim, eu tava com ela, eu basei Onde é que eu to? Ainda to moro Ela ta lá dentro da base e eles a fodei com tudo Anda a ruxar pro bote Bote, bote, bote Os agora tão lá todos e todos Tipo Focados nela, tá vendo? A gente ruxa o bote, a estrela e a torre Pfff, pfff Mora os outros Todos os outros Que legenda A gente tinha que ser A gente tinha que ser Um dos outros Lá no top Bote, bote, bote A gente tinha que ser Que legenda A gente tinha que ser Numa Tinha que ser Que legenda O que é isso? Olha bem eles, caga neles, caga neles, caga, bora, bora, recua, recua. É só um, é só um, é o Ezreal. Queres ir limpá-lo? O Ezreal é o pato, se não está a vergonha. A gente não tem minhas, a gente não tem minhas, caga nisso. A gente não tem minhas, caga nisso. Ele está, ele está a menos da metade da vida. Vou ficar aqui, tenta destruí-lo. Vem mano, já tá. Vem, ai. Rápido, rápido, rápido. Ativei o ultimo. A sério? Não era preciso. Olha aí, bora, bora, faz, 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 faz. Olha, mataram o Drake. E eles, aí fodeu. Eles to aqui embaixo, sabes disso, nem? Eu sei, eu sei. Anda para o meio, até para o meio. Foda-se. Ele está no meio, está ali, dois gás. Ta ali, dois gás. Ta ali, dois gás. Ai, vai para aí. Os gás estão ali. Tu apanhas todo meio. Cuidado, ai, arrumando. Oh deus, enrevei. Desculpa, é, estou de roubar aqui, é bem. Bora. Bora, caga nisso. Mas eu fui ulti. Bora, vamos roxar aqui isto. E aí, olha aí o gajo. É o maluco. Ih, tem a boa daqui também, tem que ir à base. Cabrão. Os meus baseicos tiram bem até. Vá base. Ok, ok. Foda-se, tá aqui o Shinsaw atrás, caralho. A sério? Ah, que puta. Eu vou para ali. Foda-se, tem que ir à base, caralho. Foda-se, Shinsaw, caralho. Foda-se, Shinsaw, caralho. Eu vou aqui ajudar a Evelyn. Maranda. Espera aí, espera aí, que eu tenho que ir à base. Niki Boy da Guita. Eita, porra. Niki Boy da Guita, eu tenho que ir à base. Ora, matei. Achou. Não fizemos, foda-se. Eu vou me ver. Ah, agora é a roxar o mid. Se não te ajudei? Sim. Por favor. Ai, não há minions aí perto, foda-se. Ai, meu Deus. Foda-se. Caga nisso, caga nisso. É. Ruxar o mid. Vou fazer já se está tudo vivo. Vou fazer já se está tudo vivo. O top, eles vão para o top, talvez a torre do top está bem-se. É. Tenham cuidado. O top está assurdo. Mas nós já temos monstars. Ou, o que é vindo nos léas gigantes. Nha. Vou mandar para aí uma águia. Sim, gesto. Ainda não. Ai, caralho. 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 Tchau. Tchau. Clique. Tá vindo. Ele continua. Ele não deve ter uma ordem velas. Bem, bora, bora. Ra smith, mid. E agora? E agora? Bem, bem. O que é? O que é? Não sei. O que é? Já sou eu que sou fudido me disto Vamos ganhar Não sei Vamos ganhar Ou é isso ai? FUUDAS FUUDAS Cuidado Cuidado Já fomos Melhor o gancho passar Eu já vi um trisíquio no scope ai para que esse gancho O manda para lá de vila O manda vai para o xinzá O manda vai de vila Pq Não tem nada O momento O pessoal O cara Leveria O cara 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 Dê O cara O cara O cara O cara FUUDAS E aí E aí E aí É assim Eu gastava bem fiedade E aí Gostava bem fiedade mesmo Bem É assim pessoal Pá Obrigado ai Obrigado na boa Eu te agradeço E pronto pessoal Fortas produtos e tchau Tchau